O programa Goiás de Resultados tem como principal objetivo criar instrumentos para monitorar a gestão e conferir resultados de cada área do governo. Deve ser instalado um comitê com o gestor executivo e cinco membros, que irão atuar sempre sob a coordenação do vice-governador. É um sistema de identificação de gargalos, de identificação por que as metas estão sendo atingidas, por que as metas não estão sendo atingidas. É falta de comunicação, é falta de recurso, é melhor alocação orçamentária. Tudo isso vai ser acompanhado pelo programa. O gestor executivo será Pedro Salles, secretário de administração do governo. Segundo o vice-governador, o programa não terá nenhum custo para os cofres do Estado. Isso porque todos os membros escolhidos pessoalmente por ele já fazem parte da equipe de governo. O governador Ronaldo Caiado falou do programa e disse que todas as pastas deverão apresentar resultados dentro das metas. De uma forma sucinta, cada vez mais concentrar as ações, buscar eficiência, rapidez, celeridade. E o programa Goiás de Resultados será indiscutivelmente a cara do governo, a meta do governo e aquilo que nós nos comprometemos. Um decreto feito pelo governo também foi apresentado. Nele, há a previsão de recolocação de verbas orçamentárias, de acordo com o avanço ou amorosidade de cada meta. O vice-governador também falou da viagem que fará a China, atrás de recursos para o Estado. Nós precisamos vender as nossas riquezas, mostrar que o nosso Estado é um Estado forte e que tem uma economia que está crescendo e os problemas estão sendo resolvidos e encarados de frente pelo senhor governador.